E aí garotinha e garotinha, beleza? Bom, hoje eu estou aqui de Clark Kent, estou num cenário diferente porque o papo é diferente. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui as 5 melhores séries que na minha opinião vão te ajudar a aprender inglês. E vou explicar o porquê você deve assistir cada uma delas. Então fica comigo até o final pra você saber quais são essas 5 séries. Também tem um presentaço pra você que assistir esse vídeo até o final. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então vamos lá, quando a gente começa a aprender inglês, eu tenho certeza que uma das primeiras coisas que você vai procurar na internet são séries que você pode assistir pra você aprender inglês. Porém a gente fica meio perdido, o que assistir, por que assistir, como assistir, quantas vezes assistir. Então hoje eu vou explicar pra vocês tudo isso. E a primeira dica que eu vou dar pra vocês aqui vai depender muito do seu nível de inglês. Então eu vou presumir que você esteja começando agora. Primeira coisa que você precisa fazer é nunca mais assistir filmes dublados ou séries dubladas. Se você quer aprender inglês, você precisa estar com contato com o inglês o mais tempo possível. Então não assista filme e legenda com áudio em português. Não tem cabimento. Fazendo isso, você já cai lá pra nossa dica número 1, que é a dica de você colocar a legenda em português. Partindo do princípio que você esteja começando os seus estudos, comece com o áudio em inglês, legenda em português. Pra você começar a identificar no seu idioma alguns sons, os sons que as pessoas falam nos filmes. Pra você conseguir conectar o som com o seu idioma. Dependendo do nível que você está, você coloca áudio em inglês, legenda em inglês. E se você já estiver craque, já estiver aí no nível mega, hiper, blaster, topper, shake, perry, shake, nary. Você coloca só o áudio e tira as legendas. Mas se você quer aprender mais como trabalhar com séries, como estudar com séries, eu te convido a participar das minhas aulas ao vivo, que acontecem aqui mesmo no YouTube, toda terça, quarta e quinta, às seis horas da manhã, gratuitamente. E no final da semana eu entrego pra vocês todo o material utilizado, todo o material construído lá no nosso grupo secreto do Telegram. Tá? Então, fique ligado, ativa as notificações, se inscreve no canal pra você não perder essas lives. E eu tive o cuidado de escolher as séries pra que uma possa complementar a outra, pra você ter diferentes tipos de vocabulário e também pra você poder curtir diferentes tipos de séries. E nós vamos começar aqui de trás pra frente, ok? A série de número cinco é House of Cards. House of Cards, como essa série foca muito na política e os seus bastidores políticos, é uma série excelente pra você aprender uma linguagem mais formal. Um com o inglês mais firme, mais o quê? Mais chique, digamos assim, porque mostra muito da política, conversas entre governadores, senadores, deputados. Cara, enfim, é um baita seriado pra você melhorar aí a sua formalidade em inglês. Sem falar que esse seriado se passa nos Estados Unidos, então você vai ter uma predominância do inglês americano absurdo. Bem legal e sem falar que o Kevin Spacey tá excelente nesse seriado. Então tá aí, House of Cards, pra você melhorar a sua formalidade em inglês. Número quatro! Na minha opinião, eu queria ter colocado ela como primeiro, porém, tem um detalhe importante pra vocês. Doctor House. Gente, na minha opinião, é um dos melhores seriados que já fizeram. Eu assisti desde o primeiro até a última temporada, vidradão, sabe? Na televisão, ficava esperando, comprei os DVD. Enfim, é um baita seriado. Porém, ele não está no número um, porque tem muita linguagem técnica. Então, se você está estudando medicina, se você gosta dessa parte da biologia, de hospital, essa é uma baita série pra você aprender tudo isso. E além disso, você pode encontrar muitos diálogos familiares. Por quê? Porque como se passa num hospital, tem histórias, né? Entre filho que fica doente, pai que fica doente, tio que fica doente, amigo que fica doente. Então, essa comunicação familiar é muito nítida e você vai aprender muitas expressões, muitos phrasal verbs, muitas gírias e muito conteúdo do dia a dia com essa série. Pode começar a assistir que você não vai se arrepender. Tá aí, ó, Dr. House na posição de número 4. Número 3, aí o bicho pega. Crianças menores de 18 anos saiam da sala, porque este é um seriado pra adultos. Se você quer aprender o vocabulário adulto, se você quer aprender aquele vocabulário de sexo, drogas e rock'n'roll, este é o seriado. Californication. Cara, este seriado conta a história de um escritor meio que falido, só que ele tem algo que ninguém consegue explicar. Todas as mulheres querem ele, todas as empresas querem ele, todas as editoras querem ele. Ele é super legal, super cool, mas tem aquela coisa da Califórnia de entrar em festa, de socialização. Então, se você se vê nos Estados Unidos, interagindo com pessoas em festas, em bares e conversas do dia a dia, esta é uma série que vai te ajudar muito. Você pode encontrar também expressões com duplo sentido. É um excelente seriado pra você aí que gosta dessa linguagem mais adulta, desse... eu falo até da trama mais adulta, tá bom? E a dia número 2, muita gente não vai concordar comigo, mas na minha opinião, The Big Bang Theory. Nossa, professor, mas The Big Bang Theory é muito difícil. Eles são físicos, eles são químicos, eles são cientistas. É muito difícil o vocabulário. Sim, é. Porém, se você prestar atenção, esse seriado conta o relacionamento desses amigos, cada um no seu estilo, cada um na sua peculiaridade, e também traz pra vocês vocabulários do dia a dia. Então, tem muito espaço, muito termos de paquera, muitos termos de namoro, muita comédia, muito sarcasmo. É um ótimo seriado, sim, pra você aprender. Como eu falei, se tá muito difícil, coloca o áudio em inglês e a legenda em português, pra você ir já associando. Você pegar uma expressão aqui, uma expressão ali, tá bom? Pode colocar aí na sua lista The Big Bang Theory. Ela é top. E sem falar na Penny, que é a Kelly Cookle, que ela está sensacional. Pensa numa mulher linda. E número 1, com certeza você já estava esperando por esse, e pra mim é a melhor série que você pode assistir pra aprender em inglês. É Friends. Sim, Friends. Por que Friends? Gente, não é à toa que esse foi um dos maiores, pra não dizer o maior, seriado da história do sitcom americano. Porque foram 10 temporadas, é um vocabulário muito fácil de você aprender, são interações entre amigos, situações do dia a dia, situações cômicas do dia a dia, situações tristes, situações que você conseguiria tranquilamente se encaixar e aprender com aquilo. Como eles têm diferentes tipos de personalidade, você pode se encontrar, tenho certeza que você vai se encontrar, você vai se identificar com alguém dali, ou do Joey, ou do Chandler, ou do Ross, da Rachel, da Phoebe e da Mônica. Ah, Mônica! São, assim, é, tipo, não tenho o que falar. É a melhor série, sim. Vocabulário fácil, vocabulário do dia a dia, expressões fáceis, expressões do dia a dia, expressões corporais. Gente, se você quer, ah, mas eu não tenho paciência pra Friends, você vai gostar, não desanima. Assista o primeiro, assista o segundo, que você vai aprender muita coisa. Beleza, garotinho? Então tá aí as minhas 5 séries favoritas, que na minha opinião, são as melhores pra vocês assistirem, e aprenderem inglês. E aí, você me conta nos comentários, qual dessas você já assiste, qual dessas você vai assistir, ou alguma outra que você gostaria também de sugerir, deixa aqui nos comentários. Tá bom? E pra você que assistiu até o final, não esquece de deixar o like, se você ainda não deixou, não esquece de se inscrever no canal, pra assistir as aulas de terça, quarta e quinta, que acontece aqui às 6 horas da manhã. E também, clica no link da bio, logo no primeiro link aqui, você vai ter o link, pra você baixar gratuitamente o meu e-book 500+. O que é esse e-book? São 500 frases, aliás, mais de 500 frases, pronunciadas aí, com áudio de nativos em MP3, pra você se situar em diversas situações do dia a dia. Esse e-book está espetacular, um e-book aí que a gente vende por R$47, e pra você que ficou até o final, vai ganhar de presente, porque você merece. Não é fácil aguentar esse barbudo aqui, né? Beleza, garotinho? Então é isso, não esquece então de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, arroba Fulvio Porto, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Pum!